Oi gente, parte 6 do The Vlog E tá muito corrido A gente já até empacou Deixa eu botar a câmera A gente já até colocou as panelas no lugar A gente empacotou até as panelas Peraí Vem cá, vem com a tropa do tubarinho Fazer aquelas dancinhas, né? Não é? Dancinha Vem com a tropa do tubarinho 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 E deixa o like nesse vídeo Para o YouTube recomendar Então é isso gente Tchau